Não, na moral, na moral, na moral, esse daqui é o único vídeo que vocês tem que ver de Minecraft hoje, galera, não importa, olha isso aqui que bizarro, cara E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft, finalmente em um mapinha, galera, por quê? Porque eu estava muitos vídeos já fazendo os vídeos, eu não sei o que eu tô falando, vídeos, sobre Minecraft, creepypasta, digamos assim Então eu decidi dar uma pausa, tá, galera, espero que vocês gostem dessa pausa E hoje estamos aqui em um mapa, eita, em um mapa, galera, The Find The Button, que eu adoro, vocês sabem o quanto eu gosto de mapas Find The Button Find The Button, eu tô nem aí pra isso daqui, ok, deixa eu ver, ó, o mapa, são 3, 6, 9, 12, tem bastante mapa, nem sei quantos, nem vou ler Eu posso pegar... Ô, Rose, ô, Lores, ô, Zoses, eu posso pegar isso daqui, eu vou pegar, né? Vou pegar? Pode, pode, pode pegar, pode pegar, pode vir, não Tá, o que que eu tiro aqui, como é que eu tiro a... Um negocinho aqui, as partículas, né, cara, aqui tá um negocinho chato, né, meu? As partículas aqui tão, tão saco, né? Barra, effect, deixa eu fazer o seguinte, ó, galera, pra quem quiser, ó, barra, effect, arroba, depois aí você coloca aqui, ó, Night Vision Aí depois você coloca o tempo, 999, 255 e true, pronto, aí vai sumir as partículas, pronto Ó, temos aqui o canal do cara, mas o nome dele se chama... Cadê? Se chama Srestri Então se você quiser, views level, o que que eu posso fazer aqui? Ah, eu vejo o level caindo, né, é incrível, não, não, beleza, beleza, não, tranquilo E se eu morresse ali, véi? Oxi, mas beleza, vamos lá pro mapa, galera, pra quem não sabe Eu poderia, eu poderia tá morto agora, eu poderia... Cadê minhas coisinhas? Eu quero minhas coisinhas Não, galera, eu quero minhas coisinhas Ih, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, vai tá aqui em cima da árvore Vai tá aqui, não, não está aqui em cima, tá aqui, tá aqui, tá aqui, que... Ai, nossa, caraca, que susto, velho São 25 os fucking level, mano, tu é lolly Ah, 25 fucking level, mano Não, é muita coisa, véi O que que é isso aqui? Nossa, sério, mentira, não, mentira, 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 tá mentirando Tá mentirando Esse maluco tá apontando pra cá Morto em 1999 até 2013 Caraca, pouca... Nossa, o cara morreu rápido aí, véi Tadinho Ué, ué Ué Eu não deveria... Ué Ué, 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 ué Ué, porque eu não levei dano ali no Black Nets, lolly ali Não sei, véi Eita, eita Peguei Eita, eita Como é que eu vou pra... Alô Alô Como é que... Ô, meu brother Ahn... Eu acho que eu já sei, galera É que talvez Eu tenha sido... Bum Tá bom, tá bom Talvez eu tenha sido um pouquinho mais bum agora Calma lá, galerinha de peão Eu acho que eu tenho que pular aqui Depois aqui Ah, pulou Pulou, pulou Ah, é aqui, véi Ah, é parkour fácil, galera Fácil É um parkour de fierce Vamos lá Ninguém viu nada aqui Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Sai 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 Se tu viu Me... Dira Tá Eu não gosto de... Ahn... Ahn... Ixi, Maria Ó A sua abertura Tá, isso daqui vai ser um mapa tão fácil assim Será que... Será que vai ser... Não vai ser um mapa tão fácil assim É pra... É pra... É pra nada Definitivamente é pra lá, galerinha Eu não acho que eu vou conseguir pular daqui Eu acho que eu vou ter que pular daqui Pra lá Meu Deus do céu, velho Eu sou o maior... Minecraftiano Do YouTube E vocês vão ver O se Tá, ok? É somente Cadê? Ó, louco Não Ó, louco Não, 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 não Isso daqui Não, 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 não Não, não Ahn, não Ahn, não Tá, ué É aquilo, ué É, ué Pera, o quê? Pera Que que eu tenho que... Pera Alô Bom dia Que que eu tenho que fazer? Ah, é a Lilize É a Lilize É a Ligvi É a Biglilize É a Killiviz Iliglibe Que que é isso? Eu tô... Ah, eu pensei... Nossa Eu jurava... Ai, não Eu fico tanto nisso aqui, galera Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não, na moral, na moral, na moral Esse daqui é o único vídeo Que vocês têm que ver De Minecraft hoje, galera Não importa Olha isso daqui Que bizarro, cara Que bizarro Eu tô com um pouquinho de medo Tô com... Tô com... Tô com o... Tô com o C na mão Tô, é claro que eu tô Olha, eu posso andar assim Eu vou andar assim Então, pera Vou andar assim, galerinha Vou andar assim Se eu achar o botão, achei Achei o botão Achei Eu falei que eu ia achar dessa forma Talvez eu sou o maior ninja desse YouTube Que vocês encontrariam Que que é isso aqui? É pra nadar, Gui? É pra nadar, Gui? Eu acho que é pra nadar, Gui? Então, beleza Vamos nadar Ixi, Mali Eu acho que é pra cá, hein Ah, mas eu não queria, velho Ah, beleza, né Um ótimo lugar Não Um ótimo lugar Ah, tem mais aqui Tá Deixa eu dar uma olhadinha Vamos pra baixo Ah, mas minha... Eu vou... Eu acho que eu vou morrer aqui Vai, cara Vai Consegui inspirar Ah, eu tenho que procurar em todos Nossa, que vontade A minha, hein De procurar em todos os lugares Isso aqui Nossa Vocês não tem ideia, hein Minha vontade aqui De procurar em todos os lugares Isso aqui é É gigante, hein Não, é gigante, hein Pô, galerinha Deixa eu dar uma... Que? Que? O que? Ow 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 Ah, eu quase morri aqui Pera lá, pera lá Pera lá, pera lá Nossa, galera Eu quase morri aqui, velho Que easy Os Oslis Ow, quase morri, galera Pera lá que eu... Quase dei uma paulescida gostosa aqui Mas tô de boinha Tô de gostosinha Não? Eu vou... Alô Alô Para de boas galhas Falha Eu fui morrer de novo Não é aqui, então Não é esse botão Fomos enganados, galerinha de peão Pera lá que eu acho que é pra cá, então Não, também... Definitivamente... Não Cadê o botão, velho? Cadê os botões disso aqui, mano? Tá, o único que eu não fui... Eu acho que foi pra esse aqui Ou não? Caraca, velho Cadê, velho? Ow Na boa, mano Esse daqui eu já fui Esse daqui eu já fui já Cadê o botane? Cadê o vencine aqui? Caraca, velho Mentira que eu vou... Não, galera Pera aí que eu vou voltar Que eu deixei o botão Sarapeou aqui, mano Pera lá Ah, galera Lá onde que eu tinha quebrado Tinha um botão aqui, ó Mas bem onde que eu tinha quebrado Eu não vi O botão Não vi, galera Ah, não, mano Tá trosleiros Ah, o negócio Eita, pega aqui Tem uns caras se matando ali, hein, brother Tem uns caras se matando ali, hein Não gosto disso Não gosto Será que eu consigo pular até lá? Eu acho que não, hein VIXIMALIA Não, definitivamente Eu não consigo pular até lá Então, estuquinhos Vai ter que procurar outro caminho Pula, cara Pula Que demora Opa Ah, para, né, mano Me chama de fruta E me poupa Que joy manjo Do fortnite Não, né Do minecraft Pelo amor de Deus Vamos chamar o Oh, achei Caraca Tá mais fácil do que qualquer outra coisa Nesse Não Definitivamente não é aqui Não, não É, é É, talvez É, talvez eu tenha Oi Ué, eu vim pro último lugar Que eu apertei o botão Foi isso? Ah The beginning of luck Ah, o começo da sorte Seria o nome desse map Deixa eu ver O que que temos Eu definitivamente Acho que eu não posso Vim pra cá Mas eu fui É É claro que ele foi, né É claro Porque o estuquinho É desse, né, cara Não pode ver uma coisa Que ele quer passar Deixa eu ver Vem pro lado Pro outro Tá, esse negócio de sorte aí É meio palha Não gostei, não Já não gostei, não Não gostei Não gostei Deixa eu ver Se tem alguma coisa pra cá Deixa eu ver Pra cá Não tem nada E aí, meu brother Fala, meu chefão Não temos nada aqui É Caraca, mano Não temos O mapa é assim mesmo Será que eu não uso Os botãozinhos aqui Nos frausetes das árvores Não Nem nas árvores Nada Caraca, mano Cadê as árvores Será que você Pra quê? Tem alguma coisa aqui Não Eu não vou Vou voltar lá Não vou me reconstruir Será que tem um botão Embaixo aqui Deve tá embaixo Por aí Alguma coisa assim Não é Ai, galera Eu vou ter que pausar o vídeo De novo Pra Tentar Só ela Não vou achar É tão fácil Tudo bem Vou lá De novo Pera lá Pera, pera, pera 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 Não, não, não Definitivamente Não tem Botão nenhum ali, cara Como é que eu vou passar Isso aqui? Ah Ué Ali sim Era um segredo ali Ué Mas eu morri direto Não consegui ir pra baixo Véi Como assim? Ai, mentira Que tem um Um labirinto do fal O cara me matou Galera O cara me matou Eu não tô acreditando Mano Que o cara me matou Ok Ok Passei Tá Então não é pra direita É pra esquerda Quer dizer Não é pra esquerda É pra direita Tá Level 11 Alas Did not Put In the door Não entendi nada Tá O cara parece que tá apontando Vocês não tão vendo que ele tá apontando Pra cá Qual o botão que vocês acham que ele tá apontando Aquele ali? Eu acho que é aqui Não Errei Qual o botão que esse cara está apontando aqui? Ele tá apontando pra esse Pra esse 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 daqui de cima Esse aqui Esse aqui Esse aqui Não Ah Pode ser a mãozinha Pode ser a mãozinha Então pera lá Qual mãozinha você tá apontando? Pra lá? Aqui? É aqui na mãozinha? Eu acho que ele tava apontando aqui hein galera Pera lá Pera lá Que deve ser por aqui Não também Qual será a mãozinha? Ah Tem um monte de botão aqui ó Não tinha visto aqui ainda Pera lá Pera que tem um botão embaixo dele ali Que eu não consigo apertar ali Ah mano Vai ser mais difícil ainda cara Esse mapa aqui não é Não 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 Aí é trozleiro Aí é trozle Aí é trozle Não Eu não vou conseguir apertar todos os botões daqui né cara Não vou Não tem como Meu queridão Por que tu tá com o negócio apontado pra cá ó véi Pra cá Não Não deveria ser o botão que tá pra cá Já que tu tá apontado com a espada pra cá Seu Zé Ruela Seu Zé Ruelão Mas o cara não me fala nada Não galera Não Eu não vou ficar puxando tudo isso aqui Galera Eu vou deixar o vídeo pra aqui Muito obrigado por que tu não quer a gente Tchau Eu não vou Pra lá Tchau